O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste e vai embora Não morro de amor, se vai reencontrar Agora eu tô feliz, esse papo feliz Não há vida, é assim Eu tô amendo, é várias que só querem Se divertir, é várias que só querem Sentar, não, várias que só querem Se divertir, é várias que só querem Sentar, não, agora eu tô feliz, esse papo feliz Não é assim, eu tô amendo, é várias que só querem Sentar pra mim, é várias que só querem Sentar, não, várias que só querem Sentar, não, várias que só querem O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste, vai embora, não mude a mão Se vai reencontrar, o melhor pode passar Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô amiga, eu é várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Sentar pra lá, agora eu tô feliz Se pá, tô feliz, é só Não a vida é assim Eu tô amiga, eu é várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Se divertir, é só DJ me tinha um ciclo Se divertir, é só